Então, olha só, meu querido aqui, meu consagrado. Nós temos essa equaçãozinha, a princípio nós vamos ignorar essa letra A, tá bom? Porque a ideia dela é o que eu vou apresentar pra você. Muitas vezes a dificuldade desse tipo de questão, né, ela reside em como você identificar esse tipo de situação. Então, observe só, a equação que nós temos é essa daqui, ó. X4. X4. Ó, X4 é mais 3X3 menos 2X2. Mais 3X3. Mais 1. Que é igual a zero. Então, se liga só, meu. Olha só pra você ver que dor. Por que que é uma equação recíproca? Existe mais de um tipo de equação recíproca, tá? Mas equação recíproca é essa que tem a simetria com relação às suas coisas. Ah, é 1 também. Se você pegar o som OTS, essa equação, e ela oferece pra gente, a gente consegue utilizar o fato dela ser recíproca pra facilitar a sua resolução. Então, como assim, pessoal? Olha só pra você ver que doideira. Quando você vê uma equação desse tipo, uma equação recíproca, o que você vai fazer? Procedimento padrão. Primeiro, você vai ver se você consegue identificar alguma raiz. Principalmente se tiver 1 e menos 1 como raiz. Então, você já chega e já tenta. Opa, será que 1 é raiz? Não. Será que menos 1 é raiz? Não. Nesse caso aqui, não vai ser. Tá bom? Nesse caso aqui, menos 1 nenhum vai ser. Então, bacana. Então, não é. E agora, o que você vai fazer? Viu que 1 e menos 1 não é raiz? Você vai fazer essa mudança de variável aqui. Olha só. Primeiro, nós vamos dividir... Dividir por... Tá vendo que a equação é de grau 4? Então, você vai dividir por x elevado a 2. Se ela fosse de grau 6, você ia dividir por x3. Se ela fosse de grau 10, você ia dividir por x5. Tá bom? Por quê? Porque... Olha só o que vai acontecer com essa equação. Dividindo aqui por x2, vai ficar... x2 mais 3. Opa! Isso mesmo. Mais 3x, menos 2, mais 3 sobre x, mais 1 sobre x2. É ou não é? Dividimos tudo por x2, né? Dividimos tudo por x2. Ah, então bacana. Ficou isso aqui, ó. Agora, observe que o fato de ser simétrico vai nos ajudar agora. Olha só pra você ver que doido. Nós vamos reorganizar esses termos. Reorganizar esses termos fazendo o quê? Olha só. Vou pegar aqui, ó. O primeiro com o último. Mais o segundo com o penúltimo. E vou deixar esse menos 2 aqui. Ah, então bacana. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte. Observe que aqui, ó, vai ficar 1x2 mais 1 sobre x2. Bacana. E aqui, eu vou colocar aqui, ó, o x mais 1 sobre x em evidência. Menos 2 que é igual a zero. E agora é que vem a troca de variável, que é o quê? Nós vamos pegar aqui, ó, esse x mais 1 sobre x e vamos trocar por t. Por uma outra variável qualquer. Tá bom? Quando a gente faz isso, olha só o que acontece. Olha só pra você ver que doideira. Quando a gente faz essa troca aqui, vamos elevar ao quadrado os dois lados. Então, se você elevar ao quadrado os dois lados, vai ficar t ao quadrado, que é igual a x mais 1 sobre x ao quadrado. Que vai ficar quadrado do primeiro, mais quadrado do segundo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Quanto que dá o primeiro vezes o segundo ali? Vai dar 1. Ah, então vai dar mais 2. Então, olha só pra você ver que doide. Quanto que dá o x2 mais 1 sobre x2? Ah, vai dar t2 menos 2. Então, olha só pra você ver que doide esse resultado pra nós aqui também. O que que nós vamos fazer? Nós vamos substituir todo mundo aqui, ó. Como que vai ficar essa equação sua, então? Pô, vai ficar, ó. Quem que é x2 mais 1 sobre x2? É t2 menos 2. Ah, então vai ficar t2 menos 2. mais esse cara aqui é t, né, ó. Ó, esse cara aqui, ó. Ele é t2 menos 2. Esse cara aqui é t. Então, o que que vai acontecer aqui, meus queridos? Vai ficar, ó, t2 menos 2 mais 3t mais menos 2 mais 3t menos 2, ó. ó, menos 2 que é igual a 0. Ah, então virou uma equação de segundo grau, véi. É, ué. Você sempre consegue reduzir a equação a metade do grau da equação inicial. Sempre, sempre, sempre. Tranquilo? Se fosse de grau 10, você ia reduzir ela pra grau 5, né? Se fosse de grau 20, você ia reduzir ela a grau 10. Ah, então... E agora o que que você faz? Vai resolver a equação, né, véi? Resolve a equação normal. Ah, então quanto... Vamos lá, ó. Vai ficar aqui, ó. Quem que é meu delta? Delta vai ficar... B ao quadrado, 9 mais 4 vezes esse camarada aqui vai dar quanto? 4 vezes 4 vai dar 16. Ah, então meu delta que é igual a 25. Então, quem que são as minhas raízes aqui, ó? T. Vai ser, ó, menos B, que é menos 3 mais ou menos 5 dividido por 2. Ah, então quem que são as minhas raízes? As minhas raízes vai ficar aqui, ó. Menos... É... 8 sobre 2 menos 4 ou 2 sobre... 2 dá 1. Ah, então bacana. T é igual a 1. Meu padamã acabou? Não. Tem que tomar cuidado aqui, velho. Toma cuidado aqui, tá bom? Não acabou, não. Você achou os valores de T. Só que você não quer o T. Você quer o X. Ah, mas quem que é X mesmo? Ah, aqui, ó. T é igual a X mais 1 sobre X. E agora o que você faz? Agora você volta para as equações originais. Então, por exemplo, ó. Quem que é o meu X? X mais 1 sobre X. Pô, vou colocar o primeiro valor ali, ó. Igual a 1. Ah, então... Igual a 1 O que que vai acontecer aqui, ó? Ah, igual a 1. É só resolver. Quanto que dá? Resolve esse negócio. Parece que vai dar um complexo, né, ó. Vai ficar aqui, ó. Tirando o mínimo. X2... X, né? Então, aqui vai ficar, ó. X2 mais 1, que é igual a X. Ah, então resolve a equação normal, vai ficar aqui, ó. X2 menos X mais 1, que é igual a zero. Delta, quem que é meu delta? Meu delta vai ficar, ó. B ao quadrado. B ao quadrado, que dá quanto? 1 menos 4. AC, que é menos 4. Ah, então vai dar menos 3. Então, quem que é meu X aqui, meu consagrado? Menos B, 1 mais... Mais ou menos 3I, né? Raiz de menos 3 dividido por 2. Ah, então... Bacana aqui, ó. Já tem duas raízes. Né, ó. Já tem duas raízes aqui, ó. Raízes bonitas? É, mais ou menos, né, velho? Podia ser melhor ou podia ser pior. Tranquilo? O que mais? Vou fazer aí pra outra, pra outra raiz. Meu X mais 1 sobre X. Vai dar quanto? Vai dar menos 4. Ah, então... Tira o mínimo e resolve, velho. Então, vai ficar aqui, ó. X. Aqui vai ficar... X2 mais 1, que é igual a menos 4X. Então, mandando todo mundo pra cá, vai ficar, ó. X2 mais 4X mais 1, que é igual a zero. Aqui nós somos doidos, nós vamos resolver esse negócio completando o quadrado, já que é muito mais elegante do que resolver pro Bhaskara. Então, aqui vai ficar, ó. X2 mais 4X. X mais 4 menos 4 mais 1. Pessoal, que loucura é essa que você fez? Se liga só. Eu taquei o mais 4 menos 4. Por quê? Porque esse camarada aqui, ó. Ele simplesmente é X... Opa! Aliás, deixa eu pensar... Não, é esse mesmo. Perfeito. Ele vai ficar... Esse camarada, ele é X mais 2 ao quadrado, né? É ou não é? Quadrado primeiro mais 2 vezes primeiro, segundo, mais quadrado segundo. Que é igual a quanto, velho? Que é igual a 3. Dê lá, ó. Perfeito? Bacana? Ah, então... E quem que vai dar o meu X, então, professor? Ué, o meu X mais 2 vai dar mais ou menos raiz de 3. Então, quem que é meu X? Ah, meu X é menos 2 mais ou menos raiz de 3. Meu filho, olha que jeito muito mais elegante de resolver do que para o básico, né? Esse aqui é um método chamado completar quadrados. Bacana? Um jeito bem mais legal, bem mais elegante de você resolver uma equação de segundo grau. Tranquilo? Então, respondendo a pergunta, quais são as raízes da minha equação? Pô, as minhas raízes são essas duas aqui, né? Olha lá, ó. 1 mais ou menos 3i. Pô, meus queridos, aqui faltou a raiz, né? Desculpe-me. Desculpe-me. Aqui faltou a raiz, né? Perfeito, 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 perfeito. Valeu, valeu. Então, aqui vai dar raiz de 3, né? Ah, então vai ficar aqui, ó. 1. Deixa eu pegar aqui. 1 mais ou menos i raiz de 3 sobre 2. E menos 2, mais ou menos raiz de 3. Acabou. Aqui estão as quatro raízes da minha equação original. Ou, fez sentido ou não fez?